Oi! Oi! Tudo bem? Tudo bem! Hoje vamos fazer o vídeo Ele vs Ela! Nós vamos falar dos últimos filmes que ele assistiu e eu assisti. O primeiro filme que eu vou falar, que inclusive a gente foi juntos no cinema, foi Toy Story 4! E deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. O William dormiu no cinema! Peraí, não foi dormiu, foi só uma cochiladinha. Meu, eu não acreditei, imagina, no cinema, gente, sério. Toy Story fez muita parte da minha infância, então eu assisti o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Confesso pra vocês que eu não gostava aí muito, não gostei muito do segundo, do terceiro, eu era fã do primeiro. Mas eu achei muito interessante o quarto, acredito que vai ter continuação. E eles abordam algo bem diferente, né? Então... Acho que não dá pra contar muita coisa, né? Enfim, acho que é isso. Assista, eu gostei. Fiquei até emocionada em alguns momentos. Dentre os três últimos filmes que eu vi, dois eram documentários. Eu gosto muito de documentários. Então, um deles é Como o Cérebro Cria. Achei muito interessante esse documentário. O cara, que é um psicólogo, se eu não me engano, americano, ele vai em várias áreas, principalmente áreas artísticas, onde tem pessoas muito criativas, e ele tenta entender de onde é que vem tanta criatividade, como é que as pessoas são, assim, tão criativas. E ele chega a, digamos, uma conclusão que, na verdade, não existe a criatividade por si só. Ou seja, ninguém sozinho cria alguma coisa, e não tem nenhum método específico para a criatividade. Mas ele chega à conclusão de que as pessoas mais criativas são pessoas que têm muitas referências. Pessoas que estudam muito áreas diversas, e elas conseguem fazer essas conexões entre as áreas estudadas. Então, esse seria um grande segredo, segundo esse psicólogo, para a criatividade. Meu próximo filme, que inclusive, quem me segue no Instagram, presenciou em tempo real a minha reação a esse filme, foi Quando Te Conheci, da Netflix. É um filme bem interessante, assim, ele é como se fosse meio futurístico, assim, que conta a história de uma sociedade que eles vivem sem emoções. Então, eles não podem sentir, ter emoções e nem expressar as emoções. É tudo muito robótico, assim, tudo o que necessita na cidade, os trabalhos, as coisas, eles são como se fossem robôs. Mas, eles são pessoas. Quando eles começam a sentir essas emoções, enfim, né, a expressar tais emoções, é como se eles tivessem uma doença. E daí, eles vão e se apresentam para que eles não sintam isso. Enfim, eu achei um filme bem interessante, achei que o William ia gostar também, mas ele acabou dormindo no filme. No sofá, eu dormi. No sofá. Mas, eu achei muito interessante, assim, quando eles começam a sentir, assim, o quanto um simples vento, uma pessoa passando, o quanto tudo isso, tipo, é valorizado, sabe? E coisas que, talvez, a gente, por sentir ser tão normal da nossa existência, a gente não dê tanto valor. Gostei. Que emo. Que emo. Você é muito linda. Tanto valor. Vai ser o segundo. É, bom, o segundo que eu vi também foi um outro documentário. Esse um pouquinho mais polêmico, mais atual, que é o Democracia em Vertigem. Ah, esse eu vi. Achei um documentário muito bom, muito bem feito, muito bem construído. Não vou entrar aqui nas discussões ideológicas, porque é um assunto muito polêmico e que divide muito as opiniões. Mas eu, particularmente, gostei. E mesmo as pessoas que discordam do que o documentário traz, porque a menina que fez o documentário, que é a Petra Costa, que é uma cineasta bem conhecida, já brasileira, ela tem uma linha ideológica que ela segue. Ela não esconde isso em documentário, isso fica muito claro. Tanto é que ela não parte de um pressuposto, digamos... Histórico. Não, ela parte de um pressuposto histórico, mas ela também parte de um pressuposto pessoal. Ela começa contando a história de vida dela, falando sobre a família dela, sobre a relação da família dela com a política e tal, e qual é a visão da família dela de política. Ela foi herdeira de uma visão da política. Então ela não esconde. É isso que eu quero dizer. Mas, apesar disso, é um documentário muito bom, que vale a pena mesmo quem discorda ver. Por várias formas. Pela forma como ele é feito, ele é muito bem feito. As imagens, ela consegue várias imagens exclusivas ali. E é bom para o seu senso crítico também. Se você concorda ou discorda, você não vai perder assistindo, porque você vai ficar mais crítico, certo? Certo. O último filme dos três filmes que eu escolhi, foi inclusive o último filme que eu assisti, que foi Homem-Aranha. O último que saiu da Marvel. Eu, particularmente, sempre demorei a querer conhecer outros homens... Homens-Aranhas? Outros filmes do Homem-Aranha. Porque eu sou fã número um do primeiro, com também Maguire e tudo mais, que pegou a minha adolescência. Eu era mega fã. Mas eu assisti esse filme, gostei bastante. O William também estava comigo, gostou dos efeitos especiais. Achei super interessante que não acontece em Nova York, que normalmente acontece em Nova York. Então eles estão na Europa, estão em lugares diferentes. E eu achei o ator... Ele é super fofinho, achei que ficou muito legal. Mas, no entanto, não gosto da Mary Jane, que não sei como é o nome da Mary Jane dele lá. Não gostei muito dela, não gostava muito nem da outra. Mas tudo bem, achei que foi bem interessante. E agora eu quero assistir todos da Marvel em sequência. Vamos, né? Vamos? Vamos. O William não gosta muito de super-heróis, mas eu acho tão legal, eu gosto. Pode ser hoje, à noite. Sexta-feira. Meu, fechou. Uuuu! Tá. Agora o seu último, amor. O meu último foi Nise. Eu não me lembro o nome completo. Nise é um Nise. Nise, né? Porque com... Com coração louco, como é que é? É Nise, é Nise. O que é com esse? Eu assisti esse também, gostei muito. É Nise. É um filme biográfico, né? Conta a história de uma psiquiatra que, na época dela, era uma época que se tinha muito manicômio, né? Hoje em dia não tem mais tanto. Naquela época, tinha-se muito. E aí, os métodos de tratamento dos doentes eram... Havia alguns métodos que eram um pouco agressivos. Com choque e tal. E enfim, imagina a situação de um hospício, né? É complicada, né? E é uma história verídica que aconteceu no Rio de Janeiro. É uma história verídica, eu já falei, biográfico. E ela chegou nesse hospital psiquiátrico e revolucionou. E ela começou a tratar os doentes de outra maneira. Vendo eles como seres humanos, além da doença deles. E ela implementou formas de tratamento com arte. Ela acreditou que a arte, a música, a pintura, a literatura, pudesse despertar no doente e que pudesse fazer ele melhorar. Pudesse fazer, através da arte, que ele conseguisse comunicar o que ele estava querendo expressar. E ela obteve relativo sucesso. Os doentes, isso ela deixa bem claro também, né? Não significa que eles seriam curados de uma vez por todas. Mas que a arte ajudaria eles a serem um pouco melhores. A transmitir o que eles queriam passar. Eles podem não ficar curados da doença. Mas eles, pelo menos, não vão viver até a morte deles com aquela doença. Sofrendo, agressivos, mal higienizados. Porque o ambiente era muito hostil, né? Então, ela queria só um pouquinho mais de dignidade para o doente. Ele ia continuar com a doença, mas pelo menos ele ia valorizado como ser humano. Muito bom o filme, bem interessante, assim. No final, aparece a imagem da Nise verdadeira. Uma velhinha muito simpática. Ela faleceu com 90 e poucos anos, né? E a gente já comovido com toda a história de vida dela. Chega no final, aparece a imagem dela. É muito bonita, assim. Ela faz uma brincadeira. Ela está bem idosa, bem... E muito simples ela, muito pura. Apesar de ser uma pessoa intelectualmente muito elevada, assim, né? Sim. Então, é bem bonito o filme, bem legal. É legal, filme brasileiro. E ele mexe um pouco com as entranhas. Porque no começo é um pouco nojento, sabe? A gente... É um outro mundo, né? A gente não está acostumado com aquele mundo de manicômio. Então, causa um pouco de estranheza, mas é muito bom. Muito bom. Então, é isso. Esses foram os últimos filmes que a gente assistiu. Me conta aqui se você já assistiu alguns destes filmes que a gente falou. Ou qual você se interessa em assistir. E qual os filmes que você assistiu, que você também gostou. Se você gostou desse vídeo... Dá um like aqui. Me segue e segue o William nas redes sociais. E se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?